Pô, tá acontecendo alguma coisa aqui na praia, hein? Tá acontecendo alguma coisa aqui, vamos tá averiguando. Dois carros em alta velocidade ali, ó. Já vamos seguir aqui. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over, trazendo pra vocês mais um vídeo. E dessa vez, galera, tamo aqui pra mais um vídeo da nossa rotina policial, vida policial, GTA Polícia. Eu não sei o nome ainda, eu não decidi ainda, mas eu vi os comentários de vocês. E eu tô anotando tudo direitinho aqui, tô pesquisando pra ver o que vai ser bom pra série, tá? Porque o nome, o título do vídeo, pra quem tem canal aí no YouTube, tá ligado? Que influencia no crescimento do canal, pra galera achar o vídeo também, né? Inscritos novos, então eu ainda tô pensando no melhor nome aí pra isso, ok? Então, bora lá pra mais um dia aqui na nossa vida policial. Hoje a gente vai tá patrulhando de noite, né? São, o que horas são agora? São 10h50 da noite, a gente acabou de pegar o plantão, a gente vai até o dia amanhecer, a gente vai fazer a nossa patrulha, né? A gente vai patrulhar e se alguns chamados aparecerem, ok. Se não, a gente vai aí averiguando, porque vida de policial não é só ir atrás do bandido ali, armado, já sabendo onde é, né? A gente pode dar de cara com o crime, né? Então a gente tem que tá sempre ligado, sempre ligeiro, pra não tomar nenhuma surpresa aí, sempre preparado. Não sei se vocês repararam, hoje eu tô de colete. Tô com a mesma viatura, né? Gosto bastante, mas tô com... Hoje eu pus um colete porque de noite, querendo ou não, o negócio é um pouquinho mais intenso. Eu vou fazer uma patrulha hoje ali mais próximo da praia, ali perto do pier, né? Em Vespilt Beach. Já estamos próximos, inclusive, pegamos o plantão hoje nessa delegacia aqui, bem próximo de Vespilt Beach. Como eu disse aqui, a gente pode fazer a conversão à direita no sinal vermelho. Lembrando que o seu like é muito importante, quanto mais like vocês derem, mais chance a gente tem de fazer mais vídeos durante a semana. Tá? Lembrando que vídeo de GTA Polícia é toda segunda, quarta e sexta, às oito da noite, né? Mas temos vídeos todos os dias aí, às onze horas da manhã e às oito da noite também. Vamos virar aqui, né? Pra ali não tem saída, é o calçadão. Não vou patrulhar pelo calçadão hoje, né? Algumas pessoas aqui embaixo dessa ponte. É, mas não estão fazendo nada, a gente também não pode... Opa, ali tem um cara sentado meio suspeito, hein? Que que é isso? Tá usando uma droga aí, irmão? Só que eu tô tomando uma birita. Galera, a gente tá recebendo um chamado aqui de tentativa de suicídio, cara. Uma pessoa tá tentando se suicidar. E a gente vai pra lá, né? Vamos tentar dar uma ajuda lá. Quando eu me formei como policial na academia, eu estudei um pouquinho sobre negociação. Pra situações com reféns. Mas eu acho que pode servir até pra esse caso aqui. Vamos dar uma olhada, vamos lá com tanto... Com uma certa velocidade aqui pra poder chegar o mais rápido possível. E a pessoa não ter tentado... Ou tentado, ou se matado ainda, né? Porque a gente não sabe o que tá acontecendo com a pessoa. Vamos ver se já tá rolando uma negociação lá. Já estamos bem próximos do local aqui. Ó, a pessoa provavelmente... Eita, tá tudo fechado aqui, galera. Vamos pôr aqui em código 2. Só o giroflex ligado. Vou pôr minha viatura aqui. E a gente tem que falar com o nosso comandante. Olha que legal. A cena já tá toda fechada. O perímetro, né? Tá todo fechado. Pra nenhum civil tá ultrapassando e atrapalhando a situação. Agora, onde a pessoa tá? Será que ela vai tentar se jogar lá de cima? Vou falar com o comandante aqui, com o oficial. Onde é? O bombeiro? O bombeiro? Não, é aquela ali, ó. Aquele ali, né? Esse aqui é o nosso comandante que tá à frente aqui da missão. Boa noite, cara. Tá. Ele quer que a gente suba lá rápido. E convencer a pessoa a não cometer suicídio. Então nós vamos ser o negociador mesmo. Só que eu preciso localizar a pessoa. Eu não sei onde ela tá. Né? Vou tá abrindo aqui. Deixa eu ver se eu consigo... É... Pegar o meu binóculo aqui. Pra gente tentar localizar... A pessoa que tá tentando se suicidar. Ele falou lá em cima, né? Então... Não sei. Aqui não tem ninguém, ó. E agora, hein? Ah, ali, ó. É uma mulher. Roupa rosa. Cabelo... Cabelo... Preso, né? Um coque ali. Como a gente vai subir ali? Eu não sei. Mas... Vamos lá, né? Deixa eu guardar minha arma aqui, né? Pra não assustar a mulher. Vou de colete também, porque... Ainda bem que eu tô de colete. Porque pode ser que ela... Não queira se jogar. Pode ser que ela esteja lá... Esperando o momento certo pra dar um tiro na própria cabeça. E que vai saber que ela não tenta... Atirar em mim, né, meu? Então vamos até lá. Galera, se você não é inscrito no canal ainda... Seja bem-vindo. Aqui você vai encontrar vídeos todos os dias... Às 11 e às 8 da noite. Às 11 da manhã e às 8 da noite. Onde tem outra rampa agora? Que é... Acor... Pra cá. Na descrição você encontra aí... Todas as minhas redes sociais também, né? Pra estar por dentro de tudo. Caramba, meu. Que difícil aqui, hein? É por aqui, ó. Tava olhando pra lá, mas é por aqui. Eita, porra! Fui pular pra ver se ia um pouquinho mais rápido. Ai! Quase que eu caio, cara. Que difícil controlar no teclado. Acho que a gente já tá bem próximo, hein? Olha ela lá. Olha ela lá. Nossa, ela tá muito na ponta, cara. Ela vai querer se jogar mesmo. Vamos chegar com cautela aqui. Deixa eu só acelerar um pouquinho mais aqui, ó. Vamos chegar devagar pra não assustar mesmo. Meu, ela vai tentar pular. Vamos apertar Y aqui pra ter uma conversa com ela. Vamos ver. A gente tem algumas opções ali de estar falando com ela. O seu marido está esperando por você. Não faça isso. É, eu prometo que você vai se sentir melhor se você escolheu mudar de opinião. Ou você pode fazer melhor. Vamos pôr na opção 3. Ele pegou a arma, mas não tem nada a ver. Ela não vê outra saída, a não ser se matar. Vamos ver. É, você não precisa fazer isso. A gente tem a opção ali, você não... É, você precisa se acalmar e falar comigo, né? Vamos ver aqui. Você precisa se acalmar e falar comigo. O botão que eu aperto é o botão também de escolher a arma, tá, galera? Desculpa. É, não. Eu vou continuar aqui, né? Então agora eu preciso... Eu... É... Eu quero te ajudar. Me diga como que eu posso te ajudar. E tem a opção ali. Você não está sozinha, sua família tá aí pra você também. E você é uma verdadeira psicopata. Eu vou escolher dois aqui. Vamos ver aqui. É, você não está sozinha, né? Quem? É... A única pessoa que me... Ah, meu Deus do céu! Ela se... Meu Deus do céu! Que susto, Jão! Ela falou... Que família, mano! A única pessoa que me ama é meu marido e ele está morto! Nossa senhora! Ela se jogou porque o marido... Ela é viúva. Ela está triste pela morte do marido e veio se... Não conseguimos, gente. Nossa, mano! É inexperiência, né, cara? A gente ainda é um oficial bem raso. Puta, mano! Que triste, hein? A mulher se jogou mesmo, cara. Acho que dá pra descer tudo por aqui. Bom, vamos lá. A gente tem que falar com o nosso comandante. Cara, eu tomei um susto quando a mulher se jogou, velho. Porque eu não botei fé que ela ia se matar agora. Como que eu desço daqui, Cacilda? Eu vou me jogar daqui, mano. Mano, olha ela aqui, ó. Ela está caída aqui, ó. Putz, morreu, hein? Bom, vamos falar com o comandante. Tem tudo o que é necessário pra estar atendendo ela aí. É claro, né? Pela altura, ela não sobreviveu nem ferrando. Mas tem ambulância, tem os paramédicos, tem legista aqui. Tem tudo. Vamos falar aqui. É... Não consegui, comandante. Não rolou. Infelizmente. O corpo já foi recolhido ali, automaticamente. E a gente vai seguir patrulha aqui. Já tem o código 4. Não conseguimos, infelizmente. A mulher faleceu aí. Faleceu não, né? Ela se matou. Mas faleceu de qualquer maneira. Enfim, vamos seguindo aqui. Galera, acabei de ver ali, ó. O carro com o alarme também, ó. Roubado. Igual aquele dia. A gente acabou de... Mano, a gente dá uma sorte de parar aqui. Passar de frente com os carros que as pessoas roubam. Do nada, velho. Que loucura. Vamos aqui já pedir pra ele estar encostando o veículo. Ele não vai encostar, né? Por livre e espontânea vontade. Vou pedir assim mesmo. Vai que ele encosta. Ele vai encostar, ó. Ele vai encostar. Eu já vou descer aqui. Eu já vou sacar minha arma. Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele tentar fugir, eu já vou meter bala, mano. Vai, vamos tirar a chave do contato aqui pra ele não fugir. Vai, já vamos xingar. O que que tá acontecendo aí, meu irmão? O que que tá acontecendo aí? Me dá o documento do carro, se você tiver, é claro. E o documento de identidade, mano. Vai, para de buzinar essa. Pô, aí. Desliga esse alarme aí. O nome do cara é Drake Harper. Drake Harper. Vamos puxar aqui. Drake Harper. Eu pus dois P's aqui. Vamos ver o que que acontece aqui. Se o documento dele tá em dia. Tá em dia. Ele não é uma pessoa procurada nem nada. Ok? Eu vou tá averiguando a placa do veículo pra ver se tá em nome de Drake Harper mesmo aqui. Rapidamente. Vamos puxar aqui. Ó, é um carro Intruder. Prata. Placa 46EEK572. 46EEK572. Copom. Ó, o veículo é roubado realmente. O veículo é roubado. A gente tem um aviso já de roubo. Eu vou tá pedindo que o senhor se retire do veículo. E mão pra trás aí que eu vou tá algemando o senhor, tá? Infelizmente deu uma bugadinha aqui, mas vai algemar já. O senhor tá preso por assalto, né? Por roubo de carro. Eu vou tá chamando uma viatura pra tá vindo buscar o senhor aqui. E vou tá pedindo um guincho também. Opa, não. Não faz nada disso, não. Vou tá chamando aqui um guincho. Pro veículo roubado. Que não é dele, né? Viatura já tá chegando aí. O guincho também já tá ali, ó. Hoje tá tudo correndo bem rápido aqui. Na nossa patrulha. Já pegamos aí mais um meliante aí, né? Bom, já guincho. Vamos seguir nossa patrulha aqui, galera. Beleza, galera. Já voltei aqui na patrulha. Aqui por Vespilt Beach, né? Próxima praia. Pierre tá ali pra minha direita. A gente vai seguir aqui pra esquerda. Ó, tá acontecendo alguma coisa aqui na praia, hein? Tá acontecendo alguma coisa aqui. Vamos tá averiguando. Dois carros em alta velocidade ali, ó. Já vamos seguir aqui. Caramba, não tô precisando nem atender chamada. Eu tô me deparando com um crime nessa noite. Complicado. Os caras tão tirando racha aqui, parece. Não sei. Eu vou pedir pra esse cara aqui. Ó, já... Opa, opa, opa. Já vamos fechar ele aqui. Não, ele tá... O que que tá acontecendo, hein, mano? Um tá entrando aqui também junto com eles. Vamos atrás, vamos atrás. Eu não sei se eu posso pedir reforço já. Ou tem que constar ali no minimapa uma bolinha vermelha aqui. Eles estão em fuga. Mas parece que o cara tá perseguindo o outro. Vou tá pedindo pra ele encostar, né? Se eu conseguir chegar até ele. Porque o carro do cara corre pra caramba, mano. Muito alta velocidade aqui nessa área aqui. É um pouco movimentada. Ó, o cara virou aqui à direita. A gente vai tá... Agora colamos aqui. Vamos ver se a gente consegue pedir pra ele tá encostando. Vamos ver se ele vai encostar ou algo do tipo. Ele não vai encostar. Bom, já tão empreendendo fuga, hein? Já tão em fuga. Ele não vai parar, ele não vai parar. Eu não sei se eu tô ouvindo um helicóptero chegando aqui já. Mas eu vou pedir um reforço aéreo aqui pros dois veículos, né? E patrulhas também aqui no local. Duas viaturas já tá, acho que de bom tamanho. Vamos ver se eles vão chegar próximos aqui. Helicóptero Águia já tá fazendo a cobertura. Olha só, os caras... Eu não sei o que eles tão fazendo. Eu vou tentar fechar o da frente ali. Vamos já furar o pneu aqui. Vai, 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 rapaz. Parou, parou. Vamos pegar esse outro aqui, ó. Ele tá tentando se evadir aqui. Ele já dispensou o outro, né? Eles estavam juntos. Não... Ó, vai conseguir acertar o pneu com um tiro só. Vamos ver se a gente consegue fechar o mesmo aqui. Pedir pra descer do carro. Vai, desce do carro, desce do carro. Desceu, desceu. Mão pra cima. Perdeu, rapaz. Que você tava correndo aqui. Botando a vida de outras pessoas em risco. Deita no chão. Deita no chão. Não, não olha pra mim. Deita no chão. Isso. Come areia aí, ô, seu otário. Vambora. Vamos pegar aqui. Tentar o gemar o mesmo. E o outro tá pra lá, cara. O outro tá pra lá. Eu vou tá pondo ele aqui na viatura. Vai, 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 vai. Vem. Entra aqui na minha viatura. Que a gente vai atrás do outro lá. Vamos atrás do outro. Não vou deixar o outro embora, não, mano. Vou tá chamando um guincho pro seu veículo aqui. Deixa eu só descolar do meu carro aqui. Beleza. Um guincho vai vir aqui. Acho que não dá nada largar o carro aí também. E vambora. Nem sei se o carro é roubado, mas... Na delegacia eles averigam lá. Nossa, o cara bugou o helicóptero aqui. Vamos lá pra cima do outro. Ele ainda tá aqui pela praia. Me parece, pelo menos, que ele ainda tá aqui pela... Pela praia, ó. Ele dá uma parada ali do outro lado. O helicóptero Águia tá fazendo a cobertura. Não sei se tem outras viaturas. Tá rolando perseguição, galera. Tá rolando perseguição a pé. Vamos aqui, vamos dar esse... Ô, o cara caiu, hein. O cara caiu. Eu vou parar a viatura um pouco mais adiante aqui, ó. Vamos descer. Não, não vou descer não, porque o cara passou. Ó, a gente tem alguns policiais fazendo aqui. Vou tentar derrubar o cara, hein. Vou tentar derrubar o cara, ó. Beleza, já deram o choque de taser nele, né? Arma de choque. E os policiais mesmo já vão fazer aqui a apreensão do mesmo. Vamos dar só a cobertura aqui. Vai. Deita no chão aí, seu otário. Meu parceiro vai prender você. Beleza. Eles vão fazer a prisão dos mesmos. Eles estão em quatro policiais aqui. Então eu já vou fazer o seguinte. Já vou estar levando esse cara aqui pra cadeia. Só vou pedir o guincho pro carro dele lá atrás, porque os policiais não pedem, né? O mod não é tão bom assim. Mas que legal, hein. Persecção aí que, meu, tô me deparando com um crime, né? Terceira vez. No primeiro vídeo a gente teve uma. E hoje a gente teve mais uma vez aí um roubo a carro. E agora esses dois aí, não sei o que eles estavam fazendo, né? Mas não vamos saber também, tá, gente? É só na delegacia que eles vão acabar descobrindo o que aconteceu. E a informação não vem pra gente. Beleza. Já vai vir um guincho aqui. Vou estar deixando o carro aí também, galera. E olha só, o dia já tá amanhecendo. O guincho já tá chegando. E a hora também de eu dar tchau, né? Porque minha patrulha tá chegando ao fim. Eu entrei às dez da noite. Vamos ver que horas são aqui. Ó, já são seis da manhã. Logo, logo, acho que é só o tempo de eu levar esse cara pra cadeia, né? Encaminhar ele pras ações administrativas cabíveis que ele vai tá recebendo. E a gente vai bater cartão aí pra casa, mano. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo, galera, da vida policial. Muito bacana fazer esse vídeo. Esse aqui foi diferenciado. A gente teve aí suicídio, um chamado e duas vezes a gente se deparou com o crime aí. Nada a ver, né? Bem na nossa frente. Que loucura. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Deixa o like aí. Quanto mais likes, mais vídeos pra vocês vai tá saindo aqui no canal. O vídeo é todo dia às onze da manhã, às oito da noite. Não é inscrito no canal. Seja muito bem-vindo. Se inscreva na descrição aí, galera. Vocês encontram nas minhas redes sociais. Se você ainda não me segue, me siga lá. E eu tô pegando o caminho errado aqui pra delegacia. Mas é uma delegacia na da V também, mano. Vamos pra cá. Aqui nas redes sociais eu aviso que sempre vai ter vídeo novo ou algum aviso diferenciado. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. E fui.